A Sofia tem uma metáfora da pomba, da pombinha, assim, é um bichinho frágil, um bichinho que sofreu muito, assim, ela tem uma história sofrida de submissão. Eu acho que o que mais define a Sofia é isso. Ela é tão sem voz que ela não tem forças diante daquela problemática toda, nem diante do filho. Ela não tem capacidade de resolver as questões do filho, você entende? Mas não é porque ela não é uma boa mãe, porque ela simplesmente não consegue. Eu nunca recebi um texto, uma peça, um roteiro, enfim, que eu ficasse tão adrenada e empolgada para conhecer mais sobre aquela história. Cara, eu comecei a ler, eu não conseguia parar, de ler. E é um suspense delicioso, que você vai ficando assim, e o que vai acontecer agora? Mas e agora? Eu lendo a primeira vez, eu fiquei exatamente assim. E assistir, isso é muito mais forte, né? Não! 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 Mas eu acho que todo mundo deve assistir, porque é um filme super novo, uma fotografia linda, uma direção primorosa. E as pessoas vão se surpreender muito, assim, vão se surpreender e vão sair do cinema felizes. Minha gente, vocês não podem perder o Segredo de Davi. Então, assim, corre para o cinema, não perde, porque é um filme de suspense novo, um formato novo. E vocês precisam assistir, vocês vão se surpreender muito. E 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 vocês vão se surpreender muito. Obrigado.